Eu preciso de colete, tô coletinho ainda. Eu também. Alguém tá de sniper? Não. Não. Eu tenho mira 4, mira 4 sobrando. Eu troco pela mira 8. Eu tô já. Tá, quem quiser mira 8, por favor, impeça. Na mini, pra mim, é sem noção. Pera, tá de cima. Provavelmente sozinho. Vai todo mundo subir? Eu vou subir, bom. Tu disse que ele morreu direto? Morreu. Não, acho que não. O cara morreu direto, tenho certeza. Ah, então. Apanhadura vertical aqui. Bom, eu peguei o paraquedas, se precisar, eu pulo. Aqui é a caixa do cara. Mochila A3, kit médico, energético, larguei um punho leve, carregador estendido. Eu vou pegar o K2 desse cara. Cara, eu não vou pegar nada aí. Eu não, eu jogo de mochila. Deixei a mira 4 aí, Leandro. Eu vou pegar essa mochila, então. Nossa Senhora. Quem é que tá falando do K2, hein, meu santo? Ah. Ah, que isso. Não tô vendo ninguém. Aqui é bom de se defender de baixo. Tem pouco aí no norte. Olha aí. Mira 8, Fábio, não quer mesmo? Não, eu tô de mira 6. Sim, então troca comigo. Cadê tu? Ah, mas a mira 8, né, esse cara, assim, foda-se. Da mini que é foda-se. Tá descendo. Obrigado. Bom, né, porque de ruim já temos bastante, né? Eu não sei se não é bom esconder em breve. Acho que bom não. Vai ficar atrás do muro. Aqui é a forma onde a gente caiu, ó. Eu vou achar os caras, mano. Não tem ninguém, velho. E tem nego vivo ainda, credo. Tem. Ah, esses prédios, vocês já foram, não tem nada, né, então... Analgésico aqui, não consigo carregar mais. Tentar pegar. Peguei. Cara, eu tô com dois analgésicos, quatro energéticos e sete kit. Se alguém quiser kit, eu sou o cara do kit. Eu quero analgésico, então não tem nada. Analgésico, eu te consigo um. Pode ser? Tem dois? Igual. Te consigo mais uma bebida. Não, duas bebidas, porque eu tenho uma seringa. Quem quer cinco, cinco, meia? Ô, Laranja, se tu jogar, eu pego. Credo, Fabio. Ah, não, se o senhor eu preciso, eu preciso. Mas, ei, cabeça. Parei que eu te devolvo a cento e quarenta, ó, toma. É, que cento e quarenta é muito. Rápido alongado a R. É, então bota fora aí o que tu não quiser. Eu já tenho. Eu preciso de sete e meia dois. Fechou dentro de novo, hein? Nossa. Cara, eu acho que vai ser o quinto fechamento dentro ali, vão ganhar medalhinha. Não sei se não era de ir pra cá, pro fundo ainda, pra ter mais chance de ficar dentro ainda. É, talvez. Pelo menos pro outro lado da rua, hein? Já tô por uma medalha que não seja surrado. Eita cagada. Ah, não, vamos comemorar depois, também dá. Se eu ia ajustar o mouse aqui, fiz merda, fiz merda. Alguém tem sete e meia dois? Bah, eu botei fora. Lá em cima. Peraí que eu pego lá pra ti. Eu não tenho muito, peraí. Ah, a gente vai procurando aqui agora, que todo mundo sabe que precisa. Vamos cuidar dos inimigos, vamos cuidar dos inimigos. Acessório, munição, é de menos. Não é munição, nem precisa. Só não tchau. Ó, o pessoal já foi, João. Bora. Tô desesperado, ele foi de dupla, senão não vou deixar sozinho. Eu dei tiro no norte lá. Bora. A almofada de coranha vocês têm? Tem. Eu não preciso. Tá, aqui tem compensador de curta almofada de coranha, tem granada, tem energético. Granada me serve. E sete e meia dois, ó, Fábio. E tudo aqui. Analgésico, empunhadura com empunhadura. O sete e meia dois tá lá embaixo, tá? Na AKM. Tem uma AKM lá com três caixas. Ah, é. Tem que ir pro vertical também. Não quero. Vamos pra minha marcação? Lido dois? Vamos. Tá participando aí? Vamos pra se juntar. Pacote de AMS. Ah, tô olhando aqui porque esse prédio tava bom. Essa porta tá aberta aqui, ó. Pode, eu já boto por aqui pra essa porta. Aquilo ali é uma construção. Cara, tem passo, né? Não é eu? Suspeito que não. Mas vamos entrar no prédio. Beleza. Encontrei. Pra vocês. Pat, eu queria subir primeiro, mas tô sem colete. Vambora? Eu tô de colete um. Ah, eu tô de colete um? Eu tô de colete três, cara. Não, mas não tem, não tem. Ó, se eu subir ali, tá lá. Lindo. Limpo, 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 limpo. Cara, eu sigo dizendo, tá? Eu tenho sete kits. Se alguém aí tiver rengo, não morra por kits. Corrigindo, eu tenho oito kits agora. Eu não sei como é que cabe tudo em instata mochila. É um colecionador de kits. Bah, colete dois. Agora tu veio, Flávio. Tem tiro aí do NW. Não dá pra ver daqui. Não, tem tiro mais a W aqui. W. Tem tiro no... Sul. SE. Tiro entre W e 280 ali. Pra mim, tem um monte de árvore ali. O prédio que tem, não aparece ninguém na janela. Ó, ficamos dentro de novo. Aham. É, pra ele ir pro NW foi bom. Bem. Se querem medalhinha, é pra cá. Vamos ver se eu acho os caras. O Leandro tá ali já. Aham. Vamos lá. Agora tem os tiros pros dois lados aqui. Vou não ficar no meio do nada. Fica 32 vivo. Ainda é nego vivo. É incrédulo. Esse lugarzinho é bom de ficar. Mas eu avançaria mais um pouco. Ah, ali ó. Marquei um quatro ali, que é um prédio que tem chance de ficar dentro ainda no próximo fechamento. É, mas eu acho que é de Laos, tira. Eu acho que é depois. Pelo barulho, parece que é depois do prédio. Vamos descobrir agora. Ah, não. Esse prédio tá aqui, pertinho. Não tinha visto. Tem mochila três aqui, ó. Eu já tô. Colete dois. Tem vida no prédio. Ó. Barulho de carro aqui embaixo. Subindo o prédio, primeiro andar. Acho que é tanque. Não, não era aqui. Esse primeiro andar. Ah, não é aqui. Tem vida. Ah, mas eu vou ler Joafu. O meu também. Sniper 4. Tá carregando as coisas. 7, 6, mira 6, mira 6. Opa, marquei errado. Mira 6 aqui, ó. Serve. Deixei uma 4. Vou subir mais um andar. Tô olhando o W. Indo pro norte. Vamos ver se tem alguém longe. Peraí, deixa eu... Mais um andar, ok. Ninguém. Ninguém no norte. Ninguém no W. Coronha tática. Ninguém à vista, né? Cara, mais um andar é topo do prédio, então. Tô vendo, gente. Isso é uma montanha aqui, ó. AN. É uma montanha. Tem um cara lá em cima da montanha. Ah, tô vendo. Vamos atirar? Ih, tá longe. Tá muito longe. Agora o cara saiu. Tem dois. As pessoas... Chegam mais perto da beirada de cá. É, a SKS não chega lá, eu acho. Eu tô de SLR também. Não vai... SKS não, eu tô de Mini. Eu tô de Mini. Tô silenciado. Eu posso ver se é de certo lá. Então acerta que eu tô compensado. Aham, tô vendo o cara lá de novo. Vamos atirar, Fabiano? Tô tomando tiro lá. Peraí, peraí. Foi. Não chega? Ó. Eles estão tomando tiro de 115, cara. Eu tô vendo o cara aqui, ó. Marquei o cara. Sozinho, perdidão lá, ó. Em cima do prédio aqui, ó. Dois. Em cima do prédio, dois, ó. Ah, daqui a gente tem uma cidade de visão. Na minha marcação, tem um sozinho. Tem o vermelho? Ah, não sei ver, cara. Ah, eu tô vendo. Qual o prédio? Desacorei. Tom. Ah, vou subir aí. Ah, daqui a gente não sei ver. Lá naquele prédio tem um squad de três, lá. Marquei o topo do prédio. Andar de baixo agora. Nas três janelinhas viradas pra cá. Quatro janelas viradas pra cá. Tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver onde ele tá virando. Tá, tô vendo. Lá que tem um esquipinho lá, ó. Tá cheio de furo. Fui eu que tirei. Ó lá o cara na janela, tu viu? Não. Janelinha bem da direita, lá. Ah, da direita. Vê, vê, vê. Toma. Toma. Boa. Como é que eu ia acertar? Peraí, deixa eu ir mais pra trás. Se quiser eu vou bem pra direita. Eu tô bem na esquerda aqui. Se quiser eu vou bem pra direita. Cada um atira de um lado. Peraí. Ele já perdi a visão. Se muda o morro. Não, só era pra embora. E caiu a tiro bem da esquerda, pode ser? Pode. Arro. Tá, agora eu tô dando joinha aqui. Passou. Ó, passou da esquerda pra direita, vai vendo? Aham. Da direita pra esquerda. Da direita pra esquerda, exato. Querem ir mais pro meio? Querem ir mais pro meio, não? Eu não. Tá vindo o carro. Olha, entra nem bastante. Tá descer. Caramba no trem. Não, der volta. Caramba, eu tô atrás da caçanga da picátula. Atirei lá. Eu tô atrás da caçanga. Eu vou jogar uma granada de granadinha lá. Tem um cara avançando correndo, dei dois tiros no ar. Ele tá lá no canto. Tem um cara aqui embaixo, avançou correndo. Ele tá lá no canto lá, ó. Caramba aqui, velho. Tô vendo o cara aqui. Ahn... SE. Você tem um tiro no cara. Ah, filho da puta. Tem cara dos dois lados do prédio, cara. Vamos subir, vamos subir. Vem, vem, vem. Sobe, sobe, sobe. Sobe que tá dentro. Tem dois lados. Tem cara dos dois lados, velho. Tão tirando no meio, velho. É só subir. Tem. Tem, tem cara dos dois lados. Tava uma barbada de matar e o cara avançou. O cara... Tem, tem aí desse lado também, Lore. Marquei lá, ó. Dois caras lá, ó. Tô vendo um cara aqui. Marquei um aqui. Tá negativa. O cara tá avançando pro prédio, aí pro lado de vocês. Mais um, peraí. Lado de vocês, aqui embaixo. Tô vendo. Tá vindo. Esse cara, eu já sentei dois de mim no cara. Tô vendo, cara? Atrás do carro, cara. Deitei ele. Atrás do carro, cara. Morreu. Alguém matou ele. Ó, tem outro. E tá vindo mais dois. Mais gente lá. Parou aqui. Vai jogar a granada. Vou cuidar que é a pescada, velho. Você subiu a fusiva, tô com a M249. Ótimo. Isso aí. O cara calha o dedo. Lá longe tem cara mirando. Estamos dentro. Tô cuidando da escada. Seu colheu tá embaixo, mano. E o jogo não tá embaixo, mano. Vou descer mais um. Agora tô cuidando da escada direitinho, cara. Vamos lá. Aqui tô vendo um cara. Tá desse lado que eu tô aqui. Não, sou eu, mas eu acho que vai pegar na parede Eu nem atirei Ô Leandro, marca, eu não sei qual é o lado que tu tá Marquei, o cara tá atrás da árvore que tem aqui Tá 14 vivos, tamo dentro Lá tem uma galera Nessa janela de grade não passa molotov, né? Não, passa, não passa, não toca Ô João Oi Tem alguém que não tá cuidando ninguém aí? Eu tô cuidando 350, tem um E tô cuidando a 30, 40, tem outros 3 E eu tô cuidando o carinha que eu matei aqui Esse cara que eu tô cuidando Daria pra eu jogar um coquetel molotov lá e ele caía Se tiver uma Tem um cara aqui bem embaixo Mata os caras Derrubei Derrubei um aqui embaixo Bem embaixo do prédio Derrubei um Ali no canto Cara, aquele corno, onde é que tá? Tem um cara se arrastando Ah, tô vendo um aqui, João No canto do muro aqui Também, tô vendo ele Tomou na bunda Ah, deixou o bumbumzão de fora Tomou É essa Deixa eu ser matado Vou proteger vocês Tá lá no muro Tá lá no muro Eu quero passar um pouquinho pra frente, tá? Mas tá Então Marquei Tá lá no muro 40 segundos a correr Tomou Me acertou Mas tomou também Boa Ah, se esse cara não fosse mortal Já tinha Toma Toma Ali no cantinho do muro tem um Tomou dois no capa Cantinho do muro lá tem um Tendo que avançar, hein? Vamos descer, vamos descer Vamos descer Porque aí fica fácil de sair Que as janelas aqui estão fudidas Tem um Tem um cara mais atrás aqui Tem que cuidar Tá ligado, Fabio, segura Vou dar a volta aqui Ó, tem um corno aí Peguei a granada dele Acho que tô dentro Não, quase Ó lá os caras, ó lá os caras Atrás do caminhão tem uma galera Matei um, matei um Vou jogar a granada lá Vou jogar a granada lá Vou jogar a granada lá Não vai lá Matei dois Com a granada Vou jogar um Vou avançar, vou avançar Sete vivos Eeeeeee Que bom, aleluia É um milagre É um milagre De Natal